E gente, hoje eu vou fazer pra vocês alguns vídeos, tá? Não reparem que a luz tá meio escura, eu tô tentando ajeitar Mas o tempo tá muito escuro também, não tá ajudando, né? Então eu espero que pra vocês não fique tão escuro assim Pra mim tá um pouco assim, visualmente tá um pouco escuro Mas enfim, eu vou fazer pra vocês hoje um make tipo passo a passo Mostrando alguns produtos novos que eu tô testando e tô gostando de todos, tá? Então o primeiro item da nossa lista E tudo produto Baratex, tá gente? Tudo Baratex na faixa de 20 reais ou até menos, né? É que eu sei que vocês gostam muito, eu também gosto Bom, o primeiro item, não podia deixar de ser um item que já me pediram muito Nos comentários pra testar, né? E finalmente eu encontrei, eu já tinha falado pra vocês Que eu tava tendo dificuldade pra encontrar a cor Então, finalmente eu encontrei uma gama razoável de cores E eu tô testando Que é a base mate da Ruby Rose, tá? Pra quem não sabe, a Ruby Rose é uma marca chinesa, tá? Tem alguns, já tem algum tempo a Ruby Rose, né? Agora eles estão invadindo o mercado Mas a Ruby Rose a gente encontra geralmente em lojas de produtos populares, né? Bijuterias, maquiagens populares a baixo preço Então, pra quem mora em São Paulo, por exemplo, na 25 de março deve chover Ruby Rose Aqui em Porto Alegre tem algumas lojas populares no centro Onde eu consigo encontrar bastante coisa da Ruby Rose Né? E aí encontrei finalmente a base Bom, o problema da base não é que eu não tivesse encontrado Eu já tinha encontrado, mas sempre cores escuras Porque as claras saem muito antes Eu acho que na loja, no dia que eu fui Tinha chegado estoque novo Então eu achei várias cores Eu peço que vocês não se assustem Que eu vou demonstrar a base agora Eu comprei a cor mais clara que havia Ela é muito clara Até mesmo pra minha tonalidade de pele Que é bastante clara, como vocês já sabem Mas por que que eu comprei especificamente Esta cor muito clara Que é a LC1 Não, L1 Tá aqui, ó Tá? Tá aqui a cor dela L1 É a primeira da cartela Vocês podem ver aqui, ó Na luz Mais próxima Como ela é branca Ela é branca mesmo Mas por que que eu comprei especificamente essa? Porque eu tava atrás de uma base há horas Muito, muito clara Pra misturar com algumas bases escuras que eu tenho E que eu não tô podendo usar Ou que mais escuras Ou até eu ficar bronzeada Enfim, isso não acontece nunca Porque eu não vou mais pro sol, né? Então eu comprei essa cor, tá? Essa cor eu recomendo pra quem for assim Bronze palmito mesmo Ou até pessoas com albinismo Ou com vitiligo, tá? Porque ela é muito branca Ela é muito branca mesmo Vocês vão ver Eu vou demonstrá-la agora pra vocês Bom Base mate da Ruby Rose Ela tem a base HD E a base normal Sem frescurites, tá? A HD e a normal eu não testei ainda Mas a mate, gente Me surpreendeu pela qualidade As meninas que me sugeriram Querendo saber E que tinham ouvido falar que era boa Gente, a base é boa Incrível Eu paguei 20 dinheiros Aqui em Porto Alegre Mas vocês em outros locais Provavelmente vão pagar menos E eu sei de locais Em outros lugares Em outras localidades do país Onde ela custa 10 reais, tá? Então aqui como tudo é mais caro Eu já expliquei isso pra vocês É, eu paguei 20 Mas mesmo assim Ela vem 30 gramas É a quantidade dela, tá? E eu vou demonstrá-la pra vocês Bom Primeiro a cor, né, gente? Olhem aqui, ó A cor é super clara Agora passando no rosto Vocês vão ver Olha só É branco, né? Quase branco A consistência dela, gente É extremamente viscosa Ó, ela não é nem um pouco líquida Ela é quase um creme Ela é extremamente grossa Muito, muito grossa E nas primeiras vezes Que eu fui passar Fui aplicar Eu tive bastante dificuldade Porque não era com qualquer pincel Que ela espalhava bem Pra surpresa de muitas E muitos de vocês Um dos melhores jeitos Que eu encontrei Foi passar com a mão Agora eu vou mostrar Olhem aqui Ela espalha Incrivelmente bem Aí vocês vão me perguntar Ai, Marcia Mas por que que tu não testou Misturando com outra cor? Não Porque eu quero Mostrar ela pura pra vocês Depois na loja Vocês escolhem a cor Tá? Eu já utilizei ela Pra misturar Com as bases E olhem como ela espalha Como ela rende Eu botei bastante De propósito Pra que vocês Visualizem Tá? Como ela espalha A cobertura dela É muito boa É alta De média A alta A cobertura dela Tá? Vou espalhar Com o dedo Depois eu vou dar Um acabamento Com o pincel Escova Que foi o que melhor Se adaptou Tá? Mas vocês podem ver Como ela é branca Pras meninas E meninos De pele muito Muito clara Ou querem fazer Um Uma maquiagem De carnaval Qualquer coisa assim Claro que com a luz Assim, ó Vai ficar mais branca Ainda, né? Mas tem que espalhar Bem, gente Vou pegar meu espelho De aproximação Aqui, ó Tem que espalhar Muito bem Fica esquisito Rosto branco Desse jeito Mas a ideia É essa Porque eu queria Mostrar bem Pra vocês Então, assim, ó Quem tem Essa L1 É como eu disse Pra quem precisa Cobrir vitiligo Pra quem é muito Muito clara Tá? Ou comprem Como eu fiz Pra misturar Com bases escuras Tá funcionando Tá funcionando a perfeição Olha só o que ficou, né Gente Ficou muito esquisito Agora Eu pego Ela é grossa Vocês viram Que a textura dela Pra espalhar Ela é grossa Agora Pra espalhar bem Eu vou usar o pincel Escova Que é o melhor Ó E tirar o excesso Evidentemente Agora Ela vai espalhar Ela é muito Ela rende muito Essa base Agora a gente Espalha bem Pra quem tem dúvidas Sobre o pincel Escova Gente O pincel Escova Pra dar polimento E espalhar bem Produtos mais grossos Fina Ele se adapta A qualquer tipo De base Tá? Mas Pra essas bases Densas E pesadas Ele é excelente Ele é excelente Olhem só Agora Tá ficando a cor Que tem que ser, né Que carquei mesmo Pra vocês verem Pra vocês verem A cobertura dela Olhem a cobertura Cobertura super alta Aqui na embalagem Não diz o nível De cobertura Mas aí a gente Testa no carão E vê, né Gente Que é o que eu tô fazendo Claro Eu já tinha feito isso Pra vocês Que a gente A gente se acostuma Com bases líquidas Tá? E aí Base líquida Tem aquela coisinha Ela espalha Aquela coisa Toda e a gente vai Né Acostuma Essa aqui Tem que rever Os conceitos Tá? Porque essa aqui É grossa Ela é muito grossa Ou seja Um pinguinho Rende o carão Todo Né, gente Que é o que você É a conclusão Que vocês estão chegando Nossa Mas é isso mesmo A ideia era essa Eu queria mostrar Isso pra vocês Sempre é bom A gente passar Uma boa quantidade Aqui, ó Vamos espalhar Melhor O período De secagem Dela Da pele Absorver Ok Ó Agora a gente Agora a gente Vai corrigindo Né Podem ver Ó Agora o pincel Escova Melhorou Né Pincel Escova Pra dar polimento E um bom acabamento Na maquiagem É excelente Eu gosto muito Pra base Pra base Não tem igual Ele deixa qualquer base Até a mais chinela Bonita Dá um polimento bacana Agora pra dar um arremate final Um arrematezinho Bacanudo Eu vou usar esse meu pincel de base Aquele da Natura Né Que eu gosto muito Que eu sempre falo pra vocês Ele pode ser Ele tem multifunção Esse pincel Pra corretivo Pra uma série de outras coisas Mas o Eu uso ele como base Pra base Aqui Tá ok Tá bem espalhado Parece que tá mais claro na testa Mas não tá Ó Se eu virar assim É por causa da luz Tá Vocês podem ver como é que ficou Claro O rosto ficou super branco Né Porque é pra demonstrar A base pura pra vocês Como eu já falei Não é pra Eu tô usando ela Pra clarear outras bases Tô usando misturado Tá sendo show Bom Feito isto Né Agora eu vou falar Qualidades Defeitos Enfim O que eu achei dela Gente Ela é excelente Tá Ela segura oleosidade Pra peles mistas Oleosas Que a minha Não dispensa apresentações Porque vocês já conhecem Até seis horas Ela se manteve digna Detalhe Ela não marca rugas Nem linhas de expressão A pele absorve super bem Ela fica Apesar de parecer grossa À vista de vocês Ela fica super leve E vocês não sentem É uma das bases Mais confortáveis Que eu já usei Ela transfere pouco Eu digo de médio Pra baixo A transferência dela Depois de Bem seca Depois da pele Bem absorvida Se vocês quiserem Arrematar com um pozinho Ok Melhor ainda Mas ela dispensa pó Pra quem não gosta do pó Tá Ela tem longa duração Como eu disse Até seis horas Cravado Ela se manteve digna A partir disso Em alguns pontos de óleo Surgiram Porque eu testei Em dias muito quentes Propositalmente Porque base mate É feita pra aguentar Dia quente E segurar oleosidade Apertei o truquezinho Aquele do papel Saiu a gordura E a base não saiu Ficou digna Ela fica bonita No rosto A pele fica bonita Tá Ela não fica com A aparência de reboco A cobertura dela é boa Pra sair Não é muito fácil De tirar essa base Tá Porque ela adere Bem ao rosto Tá Ela só perde Em termos de aderência Pra essa aqui Né Essa Revlon Mousse Que essa aqui Pra tirar Realmente é uma dificuldade Eu já fiz um teste Com ela Acidental Tomei um banho de chuva Um dia voltando pra casa Tava testando ela Ela não saiu Tá Ela se manteve digna Ou seja Ela relativamente É a prova d'água Né E Com demaquilante Ela sai totalmente Né Não senti entupimento De poros Nem nada Ou seja Tá aprovada Tá Se alguém se interessar Ou se alguém quiser Ir pras meninas Que me pediram Excelente base Ótima Excelente cobertura Nota 10 Pra essa base Da Ruby Rose Não dava nada por ela Tinha até medo De testar Ó Eu passo agora A mão no rosto Eu sinto uma textura Aveludada Tá A pele tá aveludada Né Bem coberta Claro Olheiras Aquela coisa Precisa de um corretivozinho Mas nada de muito excepcional Tá aprovadíssima A base da Ruby Rose Eu gostei muito Eu, Márcia Me adaptei super bem Com ela Ela não craquelou Ela não fechou Não entupiu poros Ela não marcou Linhas e rugas De expressão Que é um problema Que muita base mate Tem principalmente Com meninas jovens Há mais tempo Não marcou Ruguinhas Nem nada Tá Cobriu perfeitamente E ela se mantém E ela se mantém digna Mantém a pele Sequinha E ela é muito confortável Parece que vocês Não estão usando nada Então gente Tá aprovadíssima A base mate Da Ruby Rose Ela tem uma gama Boa de cores Procurem Procurem no lugar Muito boa Me surpreendeu Positivamente Ela é bem Boa mesmo Né Principalmente na questão De segurar a oleosidade O conforto E a textura A pele fica macia Fica com uma textura Aveludada Muito bacana Adorei a basezinha Tá Vai ser uma das minhas Preferidas Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima